O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua ponta vêm bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos você ora Solução da Deus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu ponto Ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda o anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Em tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que desviar Com lágrimas nos olhos você ora Solução da Deus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu ponto Ele entende Te manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda o anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Em tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver Ele manda o anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo Ele sempre está Em tocar em você Está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Eu não vejo como guerrear Vamos pegar ele Vamos lá Vamos lá